A foto foi tirada momentos depois do acidente. Uma nuvem de poeira tomou conta da rodovia. Quem fez a imagem foi o Mário, que vinha logo atrás. Na hora eu vi aquele poeirão lá, aí eu parei, liguei o piscaleta e eu fiquei caçando o motorista do truque. Este outro vídeo mostra como a pista ficou, logo depois da batida. O caminhoneiro conta que tentou ajudar os dois motoristas. Eu caçei lá embaixo, aí quando eu subi eu vi ele cheio de cimento, aí eu vi o pulso dele, já não tinha mais. Eu vi que estava morto e eu fui socorro da carreta lá em cima. O acidente aconteceu na BR-414, cerca de 5 quilômetros depois de Corumbá de Goiás. Dois caminhões que estavam carregados com piso e cimento se envolveram na batida. Um terceiro veículo, um carro de passeio, também foi atingido. O motorista do caminhão carregado com piso vinha nesse sentido, Corumbá Águas Lindas de Goiás. Segundo informações de testemunhas, nessa curva que fica ao fim de uma descida, ele perdeu o controle do caminhão e a carroceria tombou, invadindo a pista contrária. O motorista da carreta carregada com cimento não conseguiu evitar e acertou em cheio a carroceria. As cargas foram espalhadas por todo lado. A gente pode ver, olha aqui, esse lado da pista ficou tomado de cimento. E é possível ver também os cacos dos pisos que invadiram os dois lados da pista. O motorista do caminhão de cimento não resistiu. No local foi identificada uma vítima presa das Ferraz já em óbito, que era o condutor do caminhão. O condutor do bitrem não foi localizado pela guarnição e os integrantes do veículo de pequeno corte foram transportados por terceiros até o hospital de Corumbá de Goiás. A Record TV teve acesso a um vídeo exclusivo que mostra o motorista do bitrem carregado com piso em cima do veículo. Desce aí, motora. O motorista foi localizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Dentro do caminhão dele, a polícia encontrou comprimidos de estimulantes e, por isso, ele foi levado para a delegacia. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para coletar informações que podem ajudar a esclarecer os motivos do acidente. Funcionários da concessionária que administra a rodovia tiveram trabalho para limpar a pista. A rodovia ficou totalmente interditada por sete horas. As famílias acabaram chegando aqui e encontrando a pista desse jeito. A informação mínima que a gente tinha era que a pista estava bagunçada. A rodovia é a mesma em que, no fim de setembro, quatro pessoas morreram em um engavetamento causado por um caminhão que também perdeu controle numa descida. Segundo motoristas que passam pelo local, os acidentes são frequentes. É acidente direto. Essa curva é muito perigosa.